Os britânicos relembram com emoção dos 25 anos da morte da princesa Diana Fãs se reuniram diante do Palácio de Kensington, a antiga residência de Lady Di em Londres onde colocaram flores, bandeiras e fotografias da princesa 25 anos após sua morte, Lady Di continua sendo uma referência para os britânicos A princesa de Gales morreu aos 36 anos em Paris vítima de um acidente de carro quando era perseguida por paparazzi O veículo que transportava Diana bateu em alta velocidade contra uma coluna em uma passagem subterrânea nas margens do rio Sena, perto da Torre Eiffel Desde então, o local se tornou passagem obrigatória para os admiradores de Diana e também foi visitado por vários de seus fãs nesse aniversário de 25 anos de sua morte